O Congresso Geral dos Jovens da Igreja Assembleia de Deus em Caxias já se tornou tradição. Realizado num período de dois em dois anos, reúne milhares de assembleianos do Maranhão e do Piauí. Segundo o pastor José Ano Ferreira, coordenador da Almadec, União da Mocidade Assembleia de Deus de Caxias, a expectativa desta nona edição é que venham 15 caravanas de outras cidades. Acreditamos que por mais uma vez irá superlatar o templo, quantidade muito boa, assim como o espaço externo da igreja será preenchido por vários irmãos que estarão adorando, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo no nono comadeque. Toda a programação será realizada no Templo Central. Nesta sexta-feira, inicia com o culto de abertura. No sábado e domingo, haverá a ministração da palavra durante todo o dia e na segunda será o encerramento. A nossa programação é bem dinâmica. Nós temos coreografias, nós temos participações de vocais que virão de outras cidades. Nós temos a nossa programação de abertura, que é sempre um momento bom, onde os jovens gostam de ver aquela coisa diferente, abrindo o nosso congresso. E ainda também os nossos palestrantes, que estão ouvindo o pastor Eliseu Rodrigues, de Goiás, e também o pastor Sandro Fontoura, do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado.